E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Weres World View. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que está o clima aqui nos Estados Unidos. Furacão fora da temporada de furacões. Como vocês podem ver aqui ao lado, aí o estado de Louisiana recebeu mais um furacão chamado Furacão Zeta, trazendo mais problemas e mais prejuízo. Em alguns lugares, algumas estruturas que estavam já prejudicadas, foram mais prejudicadas. Por mais que esse furacão veio com categoria 1. E estados como Califórnia, Oregon e Colorado não pararam de pegar fogo ainda. E tem mais alguns dias aí da temporada de fogo aqui nos Estados Unidos. Se é que a temporada vai realmente só até novembro. Porque deste ano, não se espera mais nada. O estado de Colorado está pegando fogo em uma parte e nevando em outra parte. Em alguns lugares, pegou fogo e depois de 24 horas começou a nevar. Não para por aí. Eu acompanho uma moça no TikTok, a qual ela é do estado de Oklahoma. E como vocês podem ver aqui no vídeo do lado, que ela postou, aí a neve já está trazendo alguns prejuízos. Todos estes carros se envolveram em um único acidente. Diversas cidades que não estão dando conta de limpar a neve, pois está nevando mais do que o previsto para o mês de outubro. Acompanhem comigo aí os transtornos que a neve já está trazendo neste ano de 2020. Acompanhem comigo aí os transtornos. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E essa é a situação do clima este ano aqui. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo.